A legislação pode parecer um desafio assustador para muitos concurseiros, especialmente para aqueles que estão iniciando seus estudos no mundo do direito. Mas não se preocupe, com essas cinco dicas valiosas, você vai descomplicar o estudo das leis e se destacar nos concursos. Vem comigo! Dica número 1, escolha fontes confiáveis. Cuidado com a fonte de estudo. Priorize fontes oficiais, como o site do Planalto para Normas Federais e o site da própria instituição para regimentos específicos. Verifique sempre a atualização da legislação e confirme com os professores ou outras fontes confiáveis. Dica número 2, estude a lei na íntegra. Mergulhe no texto completo da lei, conhecido como lei seca. Compreenda cada detalhe, pois a banca pode cobrar qualquer parte do documento. Não se limite a resumos. Estude a fundo para uma preparação sólida. Dica número 3, faça marcações e resumos. Destaque os pontos-chave e faça seus próprios resumos. Utilize mapas mentais para visualizar e simplificar as leis. E pratique com exercícios e simulados para consolidar seu conhecimento. Dica número 4, assista a aulas presenciais ou em vídeo. Complemente seus estudos lendo a lei e assistindo a aulas explicativas ministradas por professores especializados. Isso ajudará a absorver o conteúdo de forma dinâmica e eficaz. Quinta e última dica, defina suas prioridades. Estude todas as leis do conteúdo programático do seu dital. Todas são importantes, mas identifique as leis mais cobradas pela banca e dedique um tempo maior a cada uma delas. Agora que você tem as ferramentas certas, é hora de mergulhar nos estudos com confiança e determinação. Lembre-se, a prática constante é a chave para o sucesso. Boa sorte na sua jornada rumo à aprovação.